Olá, estamos começando agora mais um programa pensamento crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latinoamericanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o programa de hoje vai discutir as eleições municipais. O Brasil passou por esse grande momento de eleição, mais de 5 mil municípios escolheram seus prefeitos e seus vereadores. E a gente vai trazer aqui para vocês um pouco da análise realizada por nós aqui no Instituto de Estudos Latinoamericanos. E hoje teremos a presença então do Michael Cláudio da Silva, que é a secretária aqui do nosso Instituto, doutor em economia, e também o nosso presidente Nildorix. Começamos contigo, Michael, então, que análise podemos fazer aí desse resultado, né, onde a esquerda foi a grande perdedora, né? Elaine, eu acho que a gente, para começar a analisar essa situação, a gente tem que explicar também quais são as razões dessa derrota da esquerda, né? E uma das possibilidades, eu acho, para a gente explicar essa situação é analisar, articular, né, essa derrota com as transformações que acontecem tanto na economia mundial, quanto até mesmo do ponto de vista da ideologia, das subjetividades, como se gosta de falar. Essa fase do capitalismo que a gente vive, ela é caracterizada por uma exacerbação do individualismo, né, que é reflexo, inclusive, de uma mudança da própria produção em escala mundial. A gente deixou de ter uma produção em massa padronizada para ter uma produção em massa segmentada, né, com variedades de mercadorias, né, não aquelas mesmas mercadorias de massa. Ainda é uma produção de massa, mas segmentada. No campo da cultura, da ideologia, isso gera segmentação também, por exemplo, da indústria cultural. A gente tem uma indústria cultural que transiciona daquela produção de massa, de grandes novelas, por exemplo, no caso brasileiro, ou de grandes filmes, para distintos filmes dedicados a públicos específicos. É indústria cultural, está produzindo, portanto, uma mercadoria, mas de forma segmentada que reforça o individualismo. Isso gera o surgimento de tribos, entre aspas, enfim, né, que reforça, por exemplo, politicamente as causas, né, que eu acho que é uma das razões que a gente pode atribuir a essa derrota, e não só essa, né, mas as derrotas que vêm sendo acumuladas. A esquerda, ela tem cada vez mais sido refém das causas que são importantes, causa ambiental, causa das mulheres, causa contra o racismo, causa LGBT, etc., que são causas importantes, né, são temas importantes, mas que não resolvem do ponto de vista, especialmente de eleições como prefeito, o mesmo governador e presidente, porque elas são justamente dedicadas a públicos específicos segmentados. Então, elas impulsionam, por exemplo, candidaturas parlamentares, que eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar, né, imagino que o Rildo vai falar um pouco mais sobre isso. O fato de que muitas das campanhas que a gente teve, inclusive para cargos do executivo, na verdade eram campanhas para impulsionar futuros candidatos ao parlamento, né, que são defensores dessas causas. Então, eu acredito que a gente vive num momento de reforço, portanto, desse individualismo, inclusive pela indústria cultural, e a esquerda, em vez de lutar contra justamente esse individualismo imposto, né, e tentar aglutinar a partir dos elementos gerais, que são essa situação de exploração, né, da classe trabalhadora, da deterioração das condições de vida em função da crise capitalista, a situação precária, né, que é imposta por o capitalismo independente pela supra-exploração da força de trabalho, acaba se refugiando justamente nas causas que são aquelas que vão garantir mandatos parlamentares, né, então, eu considero que esse é um grande problema, né, que explica essa derrota nessa eleição municipal, né, a maioria das vezes a gente via candidaturas que estavam se impulsionando, portanto, a eleições futuras do parlamento, em que pouco discutiam a cidade, que é um tema importante, a gente está tratando justamente de eleições municipais, então, você tem que discutir como que as condições precárias de vida afetam a vida da população, seja no transporte público precário, seja na saúde, na educação, seja na segurança, que inclusive é um tema que foi sequestrado pela direita uma maioria das vezes, enfim, então, são aspectos que precisam ser tocados, aspectos reais, né, que dizem respeito à grande maioria da população, então, superam, portanto, essas caixinhas do individualismo impostas por essa fase do capitalismo. É, isso a gente pôde ver, inclusive, em cidades bem paradigmáticas, né, digamos assim, como Porto Alegre, né, que passou por uma tragédia, e também o São Paulo, né, e que essas candidaturas mais à esquerda não tiveram, que a população não colou, né, nessas candidaturas. Nildo, e tu, o que tu podes dizer aí dessa análise? Eu temo que a verdade que eclodiu das urnas seja logo esquecida. É. E aqui no Brasil, o cretinismo parlamentar é tal, do liberalismo de esquerda, que, contraditoriamente, parece que a verdade só se expressa em termos eleitorais. E quando essa verdade cai sobre os nossos ombros, como o peso de uma pirâmide, eu já estou vendo um monte de gente costear o alambrado. Entendeu? A dificuldade em aceitar, inclusive, o resultado das urnas. Da advertência inicial do Maico, aqui, muito bem posta, eu queria mencionar, em primeiro lugar, o fenômeno, digno de atenção, foi o abstencionismo, os votos nulos e os votos brancos. Não, quase que eu participei com o voto nulo. Muito bem. Veja que na esfera municipal, aquilo que está mais próximo das pessoas, o descrédito foi gigantesco. Sem falar no fato de que muita gente votou no candidato A para repudiar o B, e votou no B para repudiar o A. Além disso, essa imensa, essa quantidade gigantesca de votos nulos e brancos. Significa que aquela esperança na política pública, que, como o Maico elencou aqui, transporte, segurança, habitação, saúde, etc., caducou. Isso é um signo claro dessa eleição, que implica em um ceticismo de amplos setores da população, na administração democrática da ordem burguesa, ou numa regulação que nem ziana do estatal, da crise. Porque num tempo em que Bolsonaro e Lula praticam a mais absoluta austeridade fiscal, como o cidadão vai acreditar nas promessas de campanhas, de prefeitos, mesmo em cidades ricas, como São Paulo, ou pobretonas, como endividadas, como de Porto Alegre. Para dar dois exemplos que você mencionou. Nem vou falar da desigualdade fiscal que envolve as cidades do Norte e do Nordeste. Então, essa é a primeira observação. Segundo, nessa solidão individual, que o Maicon anotou aqui, que é a política das causas, e que é um bem supremo para o liberalismo burguês, o indivíduo antes de qualquer coisa, faltou a afirmação, obviamente, de um projeto de classe, e de algo que é absolutamente indispensável em condições de eleições que se realizam não na Áustria, não na Dinamarca, mas aqui no lado escuro do azul, na periferia capitalista, marginalizada latino-americana, não é nem a periferia asiática que está em expansão, por causa da China, do Vietnã, da Indonésia, etc., mas nessa tremenda regressão na afirmação completa do subdesenvolvimento e da dependência. Então, aqui, diante da emergência desse eu supremo, para dizer com Elizabeth Rodinesco, que são essas causas, de resto, capturada pela grande maioria de mulheres de direita, de pretos de direita, de gays de direita, que se elegeram, a afirmação não só de um projeto de classe, é absolutamente indispensável, como do radicalismo político, que esteve completamente ausente nessas eleições. Foi um campeonato de bom mocismo, um concurso de Miss. Sabe aquele concurso de Miss? Foi o que aconteceu aqui, todo mundo querendo ser o bom moço do filme. E a população reproduz isso, porque a direita está numa ofensiva burguesa, que afirma o individualismo, e que afirma a posição de classe ultra-agressiva. E a esquerda numa posição defensiva. Por último, Elaine, a esquerda liberal na defesa da ordem burguesa. E a direita teve uma vitória ideológica gigantesca, no sentido que não perdeu a oportunidade das eleições para afirmar seu projeto global. É, e lembrando que a direita é que tem feito a crítica ao sistema, que era justamente a grande pauta da esquerda, até bem pouco tempo atrás. E as candidaturas de esquerda tentando, se parecer com a direita. Então, realmente, é um momento dramático que a gente está vivendo na política. E a gente ainda tem que ver, ou alguns partidos gritando vitória, vitória, porque elegeram alguns vereadores a mais, ou xingando aqueles que fazem a crítica mais dura, colocando a pecha de que, ah, agora colocaram um bode expiatório na sala, que é a questão das causas, por exemplo, que o pessoal se recusa a ver que isso é uma criação vinda do Império, e que tem se espalhado não só pela América Latina, mas pelo mundo inteiro. Então, assim, é uma cegueira, né? Enfim, vamos, terminando esse bloco, já voltamos. GERHARD PIERRE CHARLIS Economista, sociólogo, político haitiano. Viveu grande parte da vida no México, como professor na Universidade Nacional Autônoma do México. Isto porque os Tontons Makouts, que é um grupo terrorista do Haiti, queria assassiná-lo. Um dos homens importantes na segunda metade do século XX, no que toca aos estudos do Caribe e, principalmente, do Haiti. Ele só pôde voltar à sua terra em 1986, com a queda da longa ditadura da família de Vallier. Ele fez parte do movimento Lavalás, que levou Jean-Bertrand Aristide ao poder. Depois, em 1994, ele rompe com o governo de Aristide e se torna um possível candidato à presidência da República. Ele não aceita, porque já se encontrava um pouco doente. Ele tem uma vasta obra. Eu quero aqui lembrar Gênesis da Revolução Cubana. Um livro fundamental para entender por que ocorre a Revolução Cubana em 1959. Na realidade, o livro trata dos antecedentes. E, na medida em que a gente vai lendo este livro, a gente já espera um grande processo revolucionário que vem. Por isso, o livro termina exatamente em 1959. Caribe Contemporâneo. Um livro fenomenal para entender não só o Haiti, mas toda a relação do Caribe entre si, com as potências, e principalmente porque o Caribe se torna a fronteira socialista mais próxima do capitalista, que é Cuba. Por isso, um livro que trata no século XX e no século XIX de todas as relações do Caribe e, seguramente, muito bem feito. E, por último, Haiti pece a todo la utopia, que esse sim trata especificamente do Haiti. Eu diria um grande intelectual, um grande pensador, um grande economista, um grande político que representa o Caribe e, principalmente, o seu Haiti. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje fazendo uma análise das eleições municipais. E a gente, no primeiro bloco, já falou sobre isso, que a grande vitória, na verdade, nas eleições foi mais do voto nulo, do voto em branco e da abstenção. Então, somando tudo isso, dá um número muito gigantesco e que precisa servir como uma questão de alerta para a gente realmente fazer uma análise mais profunda para além desse mundo das aparências. Então, a gente viu como o Gilberto Vasconcelos chama de modo evangélico esses candidatos que se diferenciaram bastante nas eleições, atuando meio como bispos, meio conquistando num púlpito e que fizeram um grande sucesso. São Paulo Marçal não ganhou, mas deu a pauta das eleições, quer dizer, a direita tocando firme seu barquinho, Mestre. Elaine, antes de tocar nesse assunto, eu queria voltar um pouquinho no encerramento que tu fizesse no bloco passado sobre essa questão das causas e das identidades, enfim, que eu acho que é interessante a gente pensar, assim como eu falei no começo, que isso está articulado a uma mudança da própria indústria cultural em termos mundiais, isso também tem, acontece na direita. Existe também uma direita identitária, a gente já conversou em outros momentos aqui fora das câmeras, por exemplo, a gente tem um certo identitarismo evangélico, a gente tem novelas evangélicas, a gente tem roupa, moda evangélica, a gente tem música evangélica, enfim, tem uma série de produtos, de mercadorias destinadas a esse mercado consumidor, a questão é que o mercado consumidor é expansão, porque é próprio do evangelismo exatamente expandir a fé, então esse é um aspecto que a gente tem que pensar, então não tem problemas com isso, inclusive as igrejas evangélicas, elas também se segmentam, a gente tem igrejas evangélicas moderninhas, igrejas evangélicas que são church, elas não são igrejas, então elas são destinadas aos sofistas, aos escritistas, artistas, enfim, tem igrejas evangélicas que são destinadas aos empreendedores, então essa ideologia da fé é muito bem articulada com o empreendedorismo, enfim, então esse é um aspecto. E sobre ainda a questão da vitória da direita, o Nildo marcou muito bem aqui, a gente na verdade tem nessa eleição, assim como em outras, um crescimento da abstenção, do voto branco, do voto nulo, e tem também o que ele mencionou, os votos que alguns candidatos de partidos de direita, isso a gente inclui em alguma medida o PT, muitas vezes, na verdade, são votos porque não queriam que o outro candidato fosse eleito, não são votos efetivamente conscientes naqueles candidatos e naqueles partidos, então esse é um aspecto que a gente tem que pensar, porque acaba muitas vezes a gente caindo numa dicotomia que é basicamente o que acontece no sistema eleitoral dos Estados Unidos, só duas alternativas, bem lembrado, republicanos e democráticos, exatamente, então a gente cada vez mais reforça isso, e as alternativas vão deixando de existir, inclusive do ponto de vista partidário isso está muito bem claro, acho que desde 2015, quando acontece o impeachment da Dilma, cada vez mais fica evidente que do ponto de vista partidário, a gente não tem partido mais que efetivamente faça uma crítica séria aos governos do PT e ao petismo, a gente tem efetivamente quase como se fosse os partidos atuando, esses partidos que não são do PT, ou mesmo alguns militantes petistas um pouco mais à esquerda que o governo, atuam quase como se fosse aquele anjinho, sabe aquela caricatura tem um anjinho diabinho na cabeça, parece que querem atuar como se fosse esse anjinho, tentando gerar uma certa consciência ali, uma crítica moral, mas não efetivamente atuando na crítica séria e comprometida contra as atitudes que têm sido tomadas por esse partido e o governo, então esse é um aspecto importante que a gente tem que ter em mente. E outra questão é a própria insatisfação geral, na verdade, o Nilo diz, tem municípios que têm um orçamento mais melhor, mais amplo, enfim, especialmente no caso do Brasil, que vivia no Rio de Janeiro, vejo a desigualdade claro, por exemplo, em relação aos royalties do petróleo. Exemplo belíssimo. Niterói, por exemplo, que ganhou um candidato do PDT, mas impulsionado por toda a esquerda liberal, tem royalties do petróleo. Maricar, que é um exemplo, claro, há anos, governado pelo petismo, como inclusive passe livre, etc., royalties do petróleo. Já São Gonçalo, o segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, mais uma vez ganhou o PL, um capitão lá, bolsonarista, enfim, que é uma cidade proletária. É uma cidade proletária. Em Niterói você dificilmente conhece um trabalhador que seja efetivamente niteróiense. A maioria deles são de São Gonçalo e vão trabalhar em Niterói e no Rio de Janeiro. É uma cidade proletária, uma cidade marcada pela violência, enfim, uma cidade que, inclusive, entre o último censo e esse, perdeu a população, porque as pessoas não suportam viver lá nas condições de vida, econômicas e também de segurança e vão procurar alternativas em outras regiões. Então, essa desigualdade se expressa nas cidades e a gente não pode esquecer que a gente está falando de cidades, de eleições municipais. Isso é um problema, tentar tratá-las como se fossem apenas reflexo de um movimento nacional. Então, seria mais ou menos isso. É, e a gente vê, eu estive em Porto Alegre na semana anterior à eleição e só observar a propaganda eleitoral do Melo e da Maria do Rosário, a gente já percebe ali toda uma identificação do Melo com essa população mais empobrecida, enquanto que a Maria do Rosário, a pessoa falava, essa mulher nem vive aqui, então, não tem vínculo com a cidade. Então, não era uma questão de ser do PT ou não ser do PT ou ser de esquerda ou não ser de esquerda. É que a população quer saber qual é o vínculo daquela pessoa com a cidade. Então, isso também falta muito nas candidaturas, além dessa questão de estar ligada a causas e tal, mas a identificação com a vida da cidade falta muito para muitos candidatos da dita esquerda e a gente vê também nos municípios menores como que essa questão de direita e esquerda parece não ter importância, porque ali, mais ainda, a população está próxima, ela passa em frente à prefeitura e diz oi para o prefeito, então ela tem uma relação. Então, a gente vê que isso não é levado em conta em Nildorix. O fenômeno que você indica com precisão ele mostra que o político descolado da cidade ele é produto do partido sem vínculos com a massa e é precisamente no caso eloquente da Maria do Rosário é uma deputada. Sabe qual é o valor da deputada para aquilo que o pessoal chama para classe trabalhadora? Que, ademais, a classe trabalhadora não é mais identificada. Essa sociologia de quinta categoria criada na universidade chama de periferia. O povo da periferia não gosta de ser chamado de periferia. Ele gosta de ser tratado como gente, como protagonista. Então, esse esvaziamento dos partidos políticos é a renúncia de um projeto utópico, de uma utopia concreta, que no nosso caso só pode ser a Revolução Brasileira, o socialismo. Então, esse é um aspecto. No que, tanto na tua observação anterior quanto a do Maicon, eu não diria que o fenômeno que o Gilberto menciona como do evangélico, é propriamente evangélico. É uma tradução do fenômeno religioso. E esse fenômeno religioso não é cativo do Silas Malafaia ou do Bolsonaro. Ele também tem aquela versão religiosa do lulismo. Sim, do catolicismo. E do catolicismo. Mas também do trato religioso do fenômeno político, que nós podemos ver na avaliação. Quer dizer, a avaliação do resultado das eleições, está colocando o seguinte, o Lula não estava no cenário. Mas o Lula estava no cenário precisamente pela ausência cautelosa e o temor de ser repudiado. Lá no Rio de Janeiro, para dar o exemplo que você mencionou, o Paes que vencia, desde todas as pesquisas confirmaram, o Lula brilhou pela ausência e o Paes fez questão de ocultá-lo. E mesmo em São Paulo, que aí é cuidar do útero petista, o presidente da república participou e foi reprovado com o seu candidato postiço, bom moço, que é o Boulos, numa cidade em que ele ganhou a eleição presidencial. Então, esse trato religioso do político não é cativo de um Silas Malafaia. Ele é próprio hoje do petismo, da esquerda liberal, etc. Por último, na afirmação das causas individuais, dessa absolutização do eu, que é um recurso essencialmente liberal, a recusa do projeto socialista deixa a direita navegando à vontade. Ela dá o rumo, ela marca o debate. Cusa expressão mais patética, eloquente, cínica e desavergonhada foi o suposto debate entre Boulos e Marçal. O que dizia essa consciência liberal de quinta categoria até agora? que um fascista a gente não conversa, a gente combate e ele é inabordável, etc. Para depois, em função de requerimentos eleitorais, rasteiros, propor um debate em que as duas figuras aparecem como educadas e corteses e para quem estava discutindo no bloco anterior cadeiradas, pancadas, agressões de todo tipo, aparecem duas figuras palatáveis como se tivesse no castelo da rainha da Inglaterra. Então, veja que isso aos olhos da maioria da população é nefasto, é asqueroso, é nojento. Não há o que dizer de outra forma. Uma esquerda tem que se apresentar com aquilo que ela acredita. E esse caráter artificial da política é uma tradição cínica que, como dizia uma pensadora que nada tem de esquerda, Hannah Arendt, a política e a verdade não coincidem. E essa esquerda liberal pratica isso a exaustão. Para nós, revolucionários, marxistas, a política tem que ser a expressão da verdade das nossas mais íntimas convicções e dizemos de forma clara e aberta o que está em jogo, a despeito da popularidade, da novela, dos youtubers, do podcast, da mídia e sobretudo disso que o Mike mencionou que é o poder da indústria cultural. E a despeito de ganhar a eleição, porque até alguns 20 anos atrás todos nós éramos chamados os radicais e tínhamos muitos desses companheiros da esquerda liberal nas nossas fileiras, dizíamos o nosso discurso, fazíamos as nossas bandeiras, trazíamos as nossas bandeiras sem medo. E hoje não, hoje, opa não, está muito radical, vamos nos parecer com eles. Mas as eleições mostraram que parecer-se com eles não significa vitória. Ao contrário. É o contrário. E essa lenga, lenga de que o povo é burro, que o povo não sabe votar. Então joga a culpa sempre para a população e não consegue fazer uma autocrítica séria. Isso é grave. Enfim, terminamos aqui, já voltamos, fica aí. Juana Assurdui Bermudas foi uma importante revolucionária latino-americana, lutando pela libertação do Alto Peru, atual região da Bolívia e norte da Argentina. Educada para ser freira, foi expulsa do convento aos 17 anos, por seu comportamento rebelde. Se casou aos 25 anos com Manuel Ascenso Padilha, em 1805. Com ele, se juntou aos rebeldes durante a Revolução Libertadora em Chukisaca. Entre 1813 e 1817, se integrou a um grupo guerrilheiro na luta contra a Espanha. Em 1825, se encontra com Simón Bolívar, que lhe confere patente de general. Possuía origem indígena, sendo chamada pelos índios de Pachamama. Hoje, é reconhecida como a verdadeira libertadora da região. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos falando sobre as eleições municipais. E aí, queria colocar uma questão, que foi a eleição dos vereadores, que é também um elemento importante para a gente pensar. Os vereadores mais votados, em média geral, são aqueles que ocupam muito hoje nas cidades a função do coronel. Aquele que está no bairro, aquele que está lá olhando a máquina, olhando a obra, dando oi para as pessoas na janela. Ou seja, tem uma relação visceral com aquela comunidade ali. Claro que investe ali, tem muito dinheiro injetado e tal, mas é preciso prestar atenção nas câmaras de vereadores. O que eu percebo é que essas eleições para a vereadora elas são muito pouco pensadas pelos partidos, joga-se os candidatos e tal. E aí, depois, se constitui uma câmara de vereadores totalmente vinculada, enfim, aos interesses de quem? Do empresariado, das forças políticas que dominam a cidade, etc. E tal, né? E a gente vê também que muitas vezes, aqui em Florianópolis, por exemplo, não funcionou essa coisa da nacionalização da política, não seja trazer a figura do Lula para o candidato do PT, não impulsionou votos. Elaine, sobre a questão das eleições para vereadores não serem muito pensadas, eu não acho que não sejam pensadas. Do ponto de vista da esquerda, elas são pensadas, como a gente falou no começo, para impulsionar aquelas boas caras para defenderem causas. Então, para futuros mandatos parlamentares. se não seja nessa eleição, quem sabe na próxima, isso reforça o grupo relacionado àquela causa. Eu tenho essa impressão. E sobre a questão da nacionalização, eu acho que foi um equívoco essa coisa da nacionalização no sentido de, exatamente no momento em que, já são dois anos de mandato do Lula, em que a gente vê claramente que esse talvez seja o mandato inclusive mais reacionário dele, e ainda pior, no momento em que a crise é mais forte, é muito diferente ter um mandato reacionário nesse momento do que ter em um momento de crescimento econômico, etc. Porque hoje se comemorou, por exemplo, que é a segunda menor taxa de desemprego da série histórica. Que emprego! Duas coisas, primeiro a série histórica, a série histórica começa em 2012, que história é essa? Não pega nem desde todos os mandatos do governo do PT, a série começa há pouco tempo por mudanças metodológicas. E a segunda coisa é que emprego? Esses dias eu estava lendo William Petit, 1662, o texto dele, e aí ele menciona em determinado momento sobre o fato de que, porque ele defende sempre a importância dos números, fala inclusive de uma aritmética política, uma das suas obras, de como os números são importantes, enfim. Em determinado momento ele diz que se esses números não forem a verdade, o soberano poderá atuar no sentido de torná-los a verdade, digamos assim, não com essas palavras, mas a ideia é mais ou menos a mesma, e eu acho que os números acabam sendo isso muitas vezes. Então, servem como ferramenta ideológica. Então, num contexto assim, em que o governo claramente não consegue dar respostas, a gente, como que a esquerda se cola justamente nesse governo em vez de atuar fazendo efetivamente a crítica, e expandido, portanto, a sua influência política. Esse é um aspecto. Eu acho que a única possibilidade de nacionalização é na análise. Por exemplo, acho que a nacionalização da análise tem que ser feita no sentido de levar em conta o papel que o governo tem exercido na relação com a Câmara de Deputados e com o Senado e em relação à questão do orçamento público. O orçamento público, já desde Temer, tem sido cada vez mais sequestrado pelo Legislativo e isso tem impacto, obviamente, nos espaços de reprodução desses deputados Brasil afora e, consequentemente, tem reflexo nas eleições. Porque, num contexto em que o ajuste fiscal, esse arcabouço fiscal do Haddad e do Lula, ele impede, efetivamente, que o Estado atue em consequência expandindo o seu aspecto social, entre aspas, a gente tem justamente o Parlamento e esses deputados conseguindo dar alternativas a muitos municípios. Então, é como justamente eu mencionei a questão dos royalties do petróleo, os royalties do petróleo possibilitam que uma gestão municipal seja muito diferente do que é o transporte grátis. quando a gente fala, por exemplo, eu acho que Maricata chega a ser até simbólico até mesmo pelo tamanho pequeno da cidade, mas mesmo Niterói, por exemplo. Niterói é uma cidade que tem a mesma população de Florianópolis, 500 mil habitantes mais ou menos, e tem um orçamento três vezes maior. E Florianópolis é uma capital de Estado. E ela tem esse orçamento três vezes maior porque ela tem os royalties do petróleo. Eu, em Niterói, vi algo que aqui em Florianópolis seria impossível de pensar a prefeitura fazendo obra dentro da Universidade Federal. Num contexto em que está o orçamento bloqueado, a prefeitura vai lá, não, eu faço e construiu o IACS, que é o Instituto de Arte, Cultura, não, Arte, Comunicação, sei lá, alguma coisa do tipo. Onde estão os cursos de cinema, de jornalismo, publicidade, design, tudo isso. Então, veja só, não é nem a engenharia. A situação do universitário é tão precária que até a prefeitura tira uma onda. Mas eu queria abordar, Nildo, contigo, essa questão, de que as pessoas ficam falando do povo, que o povo é burro, porque como é que vota no Melo se a cidade é Alagoa? Como é que vota no Nunes se a cidade apagou? O que que seria isso? Uma completa, total, falta de esperança nessa coisa do público? Não, é um desprezo pela voz popular. Aqueles que, nós pensamos rigorosamente, a tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, não foi só sobre Porto Alegre. Porto Alegre teve sua importância, mas tocou no sistema de propriedade e produção do Rio Grande. Então, agora, as pessoas estão espantadas com a votação do Melo, tem que parar para observar qual foi a crítica da esquerda liberal. Qual foi a natureza da crítica da esquerda liberal àquele desastre? É, de uma pobreza olímpica e que foi rechaçada agora pela população. no sistema eleitoral. Eu não resisto, o Michael lembrou aqui o William Pett, que o Marx considerava o pai da economia política. Ao contrário dos abobados que acho que o Fernando Smith diz isso. Então, essas eleições tematizaram também o esquema nacional um certo voto antissistêmico, que todo mundo fala, esse voto antissistêmico, o que é esse voto antissistêmico? ele tem uma dupla face. Esse voto antissistêmico promovido pela ultradireita contra o liberalismo, do petismo, do PSOL, do PDT, do PCdoB, de todos os que estão com Lula, inclusive de uma parte da direita que também está com Lula minoritária, esse voto antissistêmico ele é o repúdio ao funcionamento do sistema político, das emendas PICS, das composições no Congresso, das alianças nos municípios, das contradições, à luz do dia que mesmo aquele sujeito arrediu a política, ele observa que não pode o presidente em uma hora estar com alguém e no outro lado estar de aliado, contra, ou que não pode colocar no seu ministério aqueles que votaram com orgulho e prazer e gozo na interrupção do mandato da presidente Dilma, e que essa golesma que está aí, essa gelatina que está aí é hostil para o brasileiro médio que vive condições dramáticas do ponto de vista pessoal e que o radicalismo aparece pra ele na forma de salário, desemprego, violência e que não é um bando de gente fazendo uma politiquinha de paz e amor ou de gentilezas que pode tornar o Brasil melhor. As massas estão sofrendo todos os dias a violência e esse sistema político tal como aparece nas eleições municipais ou pra governadores ou a nível nacional também aparece pra ele como uma violência. Então o caráter antissistêmico da crítica da direita e da crítica proto-fascista e daqueles mais chamemos assim autoritários e violentos ela cai nas graças da maioria mas ela é exclusivamente contra o sistema político que de fato na república burguesa está completamente apodrecido. Agora ele é ultrasistêmico no sentido que afirma o liberalismo e o desenvolvimento capitalista tal como está. A armadilha consiste no fato de que a esquerda acredita a esquerda liberal petista lulista psolista peretista acredita que dentro da ordem burguesa essas imensas contradições no período de crise e no capitalismo dependente periférico podem ter alguma solução e a direita diz assim não pode ter aqui nós vamos aprofundar ainda mais isso vamos condenar confinar milhões na mais absoluta solidão exploração e opressão na ausência do radicalismo político a direita vence nos dois casos porque o sistema político não tem uma capacidade de se auto reformar e criar uma novidade nas tradições dos três poderes etc e por outro lado a ação de políticas públicas é completamente ineficaz mais diante da barbárie que está submetido milhões a direita vencerá todas e cada uma das disputas bueno encerramos esse bloco já voltamos voltamos então com o nosso programa pensamento crítico hoje falando sobre as eleições municipais queria dar uma dica de leitura um livro do Henrique Dúcio argentino mexicano 20 teses sobre política um livro que fez bastante sucesso aí uns sei lá 20 anos em outros países latino-americanos em outros países latino-americanos aqui no Brasil não é uma boa olha é uma boa leitura para se pensar a política já que nós estamos aqui refletindo tem 20 teses aqui do Henrique que nos leva a grandes reflexões e agora queria que nesse último bloco a gente pensasse um pouco sobre e daí né a partir de agora qual o caminho que a gente tem feito essa crítica a esquerda mal e porcamente tentando também entender os motivos e tal temos uma eleição presidencial daqui a dois anos e não temos visto esse trabalho quer dizer se fala muito de que precisa voltar ao trabalho de base e tal mas a questão é voltar ao trabalho de base para dizer o que para nós dizer para a população as mesmas coisas que a direita está dizendo para nós usar a mesma metodologia para nós fazer o mesmo misancene né então o que fazer Maico é bom no começo do programa eu falei sobre essa fragmentação individualismo que caracteriza essa fase do capitalismo mundialmente e as consequências políticas disso né só que essa fragmentação ela na verdade ela ocorre na aparência mas ela nunca sempre completa né porque por exemplo você pode fazer mercadorias destinadas a distintos mercados distintos tipos de consumidores mas ainda serão mercadorias tem algo que dá unidade a elas portanto produzidas no sistema capitalista e eu acho que isso serve para a gente pensar as causas também né quando eu critico aqui o individualismo e as causas não é que eu não considere que elas tenham importância e é só que eu acho que elas tem que serem articuladas e colocadas no seu devido lugar elas não são o que dão unidade né nessa fase do capitalismo então por exemplo quando a gente fala da questão ambiental é importante mas a questão ambiental ela é indissociável do tema do capitalismo da reprodução do capitalismo e do poder e do poder portanto a questão das mulheres a questão do racismo LGBT tudo isso está subsumido a esse sistema econômico que é o sistema capitalista de produzir opressão e exploração a todo o tempo então se os partidos de esquerda querem efetivamente construir uma alternativa eles não podem ficar reféns das causas eles tem que justamente atuar em consequência e buscar o que que dá essa unidade e articula tudo isso que é justamente a situação do capitalismo da crise e no nosso caso enquanto país dependente do próprio capitalismo dependente da supraexploração da força de trabalho o capital ele funciona quase como um tornado tudo ele coloca pelos ares e reposiciona ao sabor dos ventos então isso serve para tudo isso serve para a questão das mulheres serve para a questão ambiental serve para a religião serve para vários aspectos então efetivamente eu entendo que se a esquerda quer efetivamente buscar uma alternativa é fazer uma análise séria sobre as condições de deterioração da vida dos trabalhadores e apresentar uma alternativa a isso sem isso a gente não vai conseguir seguir em frente e mudar esse cenário reforçar as expressões dessa fase do capitalismo da crise e ganhar mandatos aqui a colar no fim só vai tentar minimizar efeitos particulares do sistema e nunca efetivamente superá-lo e tu Nil o que dizes? o atestado de óbito dessa esquerda liberal está já com a data marcada é 2026 o que vai acontecer em 2026 vamos supor que se nada de extraordinário correr até lá Lula se lança novamente candidato cujo bordão já está dado a civilização supostamente contra o autoritarismo a violência a barbárie etc já é o enredo que só favorece a classe dominante se não for ele o candidato a deterioração vai se expressar de maneira ainda mais acelerada do que já é todo esse pessoal que está descontente com o lula e com um governo que é francamente horroroso da política externa ao manejo da política econômica da incapacidade das políticas públicas cuja expressão maior a propósito da questão ambiental foi o Brasil pegando fogo e a ministra de meio ambiente Marina Silva sumiu do mapa não tenho o que dizer e os crimes contra os Yanomami seguem na mesma velocidade com que estavam no governo do proto-fascista bom nesse contexto todos esses descontentes hoje vão somar com o lula novamente e vão esterilizar precisamente a necessidade de um radicalismo político que eu reivindico como a única possibilidade de renovação contra essa esquerda liberal não nascerá desse útero esse útero está comprometido e vai morrer nas eleições de 2026 porque já mostrou todo o seu caráter contraditório e funcional a direita permanecendo num governo tão caótico tão escandalosamente funcional a ordem burguesa os interesses da coesão dos banqueiros dos latifúndios dos grandes comerciantes de uma burguesia decadenta cuja expressão mais acabada e patética é ontem o lançamento de mais uma fase da chamada neo-industrialização coordenada pelo picolé de chuchu que é o do governo petucano que é o vice-presidente Alckmin que patético como é que as pessoas não se dão conta das coisas mais imediatas em nome de preservar ou simular uma resistência resistência precisamente a quê? e contra quem quando o programa implementado é o programa liberal que veio de 94 afinado pela ponte do futuro do Michel Temer e do proto-fascista com Paulo Guedes e agora com o Haddad o liberalzinho os piano inspe então já está dito ali que 2026 será o atestado de óbito de alguém de um sistema que está já enfermo completamente e não tem capacidade de auto-renovação portanto o nascimento de um radicalismo de esquerda capaz de enfrentar a direita a outra direita com intenções fascistas direitistas ditatoriais o que você quiser caracterizar e também a miséria e a cumplicidade de uma esquerda liberal funcional ao sistema aos interesses da classe dominante precisa nascer aqui e agora mesmo que contra a popularidade das eleições o grande recado das eleições e se nós observamos desde da resistência à ditadura aí sim resistência à ditadura porque era um regime político e depois de 1989 88 a constituição etc a esquerda foi de derrota em derrota eleitoral até a vitória afirmando a sua medida um programa cuja expressão máxima foi nas eleições de 89 e depois o Lula esse office boy do partido democrata e do Vaticano foi cada vez indo mais para a direita matando os partidos e fazendo essa grande frente funcionar a ordem burguesa e contra o povo esse radicalismo político não goza de popularidade hoje popularidade eleitoral porque o sistema político trata precisamente de bloquear isso mas já mora na vida de milhões de trabalhadores abandonados pelos partidos pela impotência sindical pela falta de futuro pelo desamparo das políticas de governo pela solidão absoluta que as massas vivem e que não podem ser recuperadas desde uma perspectiva do individualismo nem aquele empreendedor nem aquele identitário é a hora da afirmação de um projeto de classe destemido colocando claramente como estou colocando aqui quais são os dilemas da maioria e do país a sorte já está lançada é e é isso significa que a gente precisa voltar a estudar a trazer informações para a cabeça não pode ser as nossas ideias não podem brotar dos youtubers elas precisam de estofo e a gente precisa de bandeiras que realmente toquem na vida real e sem medo de perder voto ou de ser chamado de radical como já foi há muito tempo atrás quem fez militância nos anos 80 sabe o tanto de pau que levou na cabeça e agora as pessoas vivem se esquivando da crítica a crítica é fundamental já lembra o Nildonix se tu me permite Elane isso também é muito reflexo desse individualismo as pessoas cada vez mais andam nesses grupos que são muito parecidos pequenas tribos pequenas tribos então tem muita dificuldade inclusive de lidar com a crítica justamente porque não convivem com o diferente então é importante que a gente refiere isso é que a crítica nunca quer dizer pelo menos da nossa parte nunca é uma crítica pessoal a pessoa a figura a de homine é uma discussão da vida como um todo na sua totalidade você coloca bem mas ainda que alguns mereçam uma crítica individual também então é isso aí então é isso pessoal a gente fica por aqui voltamos tchau tchau